Fala galera, eu sou o Thiago, você está no canal Um Hobby Chamado Rosa do Deserto e no vídeo de hoje eu vou aproveitar o clima que está armando chuva para explicar para vocês uma pequena proteção que a gente pode fazer para antes e após as chuvas para evitar fungos nas nossas plantas daqui a pouco eu falo, roda a vinheta Galera, você já ouviu falar aí em peróxido de hidrogênio 3% e água oxigenada 10 volumes mais fácil né galera muito utilizado aí né com cosméticos né e até machucados né, ferimentos água oxigenada 10 volumes nós vamos utilizar aqui, nós vamos aprender a utilizar hoje para a gente proteger as nossas plantinhas aí contra os fungos quer aprender? bom, antes de eu te explicar como é que a gente vai utilizar vou te pedir para se inscrever no canal caso você não seja inscrito se você já é inscrito, meu muito obrigado e não deixa de dar o seu like aí dar o seu joinha no vídeo eu tenho certeza que após o uso da água oxigenada como prevenção principalmente eu tenho certeza que você vai colher aí os frutos dessa prevenção vamos aprender bom galera, como é que a gente prepara essa nossa mágica aí, né a nossa loção protetora contra fungos aí que a chuva pode trazer água e água oxigenada qual a proporção? quatro colheres de sopa de água oxigenada para cada litro de água cada colher de sopa tem mais ou menos 10 ml então a gente utiliza 40 ml de água oxigenada para cada litro de água como aqui nós temos 2 litros de água nós vamos utilizar dos 100 ml que vem aqui nós vamos utilizar 80 ml bom galera, para a gente evitar o desperdício o que a gente sempre utiliza um pequeno funil e como aqui nesse frasco nós temos 100 ml para eu não ficar contando colher a colher o que é que eu vou fazer? eu vou tirar 2 colheres daqui eu vou colocar em um copinho uma obviamente que isso aqui depois eu vou utilizar em outra planta duas tirei 20 ml aquela continha básica o restante dos 80 ml eu vou jogar aqui dentro a gente fecha dá aquela agitada né para a gente procurar fazer uma mistura o mais homogênea possível e para aplicar nas plantas a gente utiliza o borrifador 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 cheio como é que a gente vai aplicar? vem comigo bom galera, como é que a gente faz a aplicação aí nas nossas rosas do deserto ela é bem parecida com a água sanitária não sei se você lembra eu vou botar o link vai aparecer aqui em cima para você o link da água sanitária mas olha aqui como é que a gente aplica com o uso do borrifador a gente borrifa em toda a nossa plantinha folhas para a gente evitar algumas praguinhas alguns fungos nas folhas nos galhos nas raízes e nas folhas a gente não olha né a gente não observa muito mas as vezes os fungos eles aparecem por baixo então o que é que a gente faz? a gente aplica também na parte de baixo das nossas folhas galera e aplica em todas elas sem moderação aplica bastante tá legal galera? e um detalhe importante muito importante que a gente não pode esquecer vai chover nós estamos já com o sol coberto essa aplicação com a água sanitária com a água oxigenada a gente tem que fazer no período de sombra tá bom galera? para melhorar a eficiência aí da nossa proteção ela vai pegar vai formar uma camada de proteção aí na nossa plantinha tá? para evitar que apareçam fungos indesejados aí indesejáveis na nossa plantinha mais uma vez galera não deixa de dar o seu like aí não e se você é novo por aqui não deixe de se inscrever no canal procuro toda semana aí trazer um conteúdo diferente galera um abraço e até a próxima